vamos fazer um vídeo agora é a máquina ela tem vários relês relês desse desse fino né a gente usa às vezes da moore usamos às vezes da simens também é esse relê às vezes ele apresenta uma necessidade de troca tanto dessa cabeça aqui ó né você pode tá só usando essa cabeça coloca de novo pra mim ou às vezes também acontece que você precisa trocar você precisa trocar base né então primeira coisa se for só a cabeça é só você girar ele aqui ó um pouco forte aqui se você gira ele aqui ó a cabeça a cabecinha com o contato ele descola e você coloca uma outra uma outra cabeça e beleza fez a manutenção acontece também às vezes que é o mais chato é trocar base então primeira coisa o relê o relezinho né ele tem aqui ó o a2 que é o negativo 24 vdc o comum da fonte e o a1 é o sinal que o plc manda acionar vamos dizer a potência aqui né então ó normalmente esses relês ó a gente joga coloca esse pente aqui ó esse pente ele ele é um comum em toda todo o trilho tira aí pela só pra eles verem caiu não ó então é uma é uma é um pente mesmo nome certo né que é um pente que ele distribui a alimentação então coloca de novo aí cai então que a gente faz normalmente normalmente nas máquinas né coloca o pente e vem com o comum da fonte no caso nossos esquemas elétricos é a é a fonte 2 a a g2 então nós temos três fontes nosso painel uma que alimenta só o controle que a g1 uma que a g2 que é a parte de como de campo ea g3 é a parte de potência que é uma fonte com mais corrente para cá então a gente vem com o cabinho aqui ó esse cabelo você pode perceber que ele vai vindo o zero o zero volt da fonte da g2 tira só para eles verem é um cabinho é uma é mola né ó você só se aperta ele ali ó ele sai ó então volta de novo aí tá por favor você colocar ele às vezes você só empurrando já entra então esse é o g2 da fonte então eu entro com g2 e distribui o zero volt para todos os relés esse aqui é um é o que vai fechar o relé esse aqui é a saída do plc que manda então tem a sequência 1 2 3 4 5 6 e ele vai embora tá então esses cabos aqui são os cabos de chama de controle né então é o positivo da g2 e o comum da g2 aqui vem do cartão do plc tá aí nós temos a parte de potência então a g3 que que nós fazemos aqui ó no caso do do nosso esquema de ligação esse cabo pode perceber que ele até mais é ele é mais grosso porque a corrente até maior aqui no caso eu tô fechando o sinal positivo da fonte então provavelmente esse cabo é a vi é o 24.3 no nosso esquema elétrico né esse aqui é o cd é o é o 0.2 que é da fonte 2 aqui são relacionados as saídas dos plc já no esquema elétrico vai ter um cartão o cartão não fecha esse cara e aqui é os cabos são os cabos que vão pro pro campo tá então eu vou eu estou mesma coisa eu tenho comum o comum aqui que é se pente o que eu faço eu jogo o positivo aqui e quando o contato desse cara fechar ele transforma o positivo para o motor no caso está alimentando a motorização o motor com o correlacionado né então a 2 é o é o comum da fonte a um é o sinal que pega do plc o 11 eu entro com o positivo e o 14 é quando eu fechar esse contato eu passo positivo pro pro cabo relacionado a idéia aqui de mostrar é que como nós colocamos pente eu quero trocar por exemplo o relé 10 então vai lá por favor não tem que soltar você vai ter que soltar o cabo né você vai ter que você não precisa nem tirar né coincidiu do seu 10 aqui também puta que pariu vamos soltar o nobre vai para não ter que tirar o carro 9 eu quero trocar essa base essa base deu problema o chato aqui é que eu vou ter que tirar os comuns pontos porque sem o comum sem o pente eu não consigo sacar o relé então você tira esse tira o outro pente comum isso aí você consegue agora trocar o relé que você tá sem o comum né você vai trocar o relé do meio aí aleatório né vamos dizer que o relé tá com a base do relé o relé tá aqui mas você tem um problema na base né aí você vem aqui ó tem uma orelhinha aqui você saca lá sacou tirou agora você consegue tirar porque você não tem o pente coloca um relé novo ó tem uma orelhinha ali né olá colocou e agora você precisa voltar os comuns então é o o a2 o comum do a2 ó aqui e o comum do de baixo que é o positivo da fonte fechou cuidado né isso aqui você vai ter que fazer aí você volta o a motorização para cá às vezes vai para um borne fusível enfim mas a ideia é de mostrar que você vai ter que tirar a a base que é o jumper né para você não precisar ligar o município só puxa um aqui já distribui para todo mundo você ligou aqui já distribui para todo mundo ok ok